De Raquel, educação canina, sábado de frio e chuva. E eu tô aqui pra gente conversar sobre ansiedade e separação. Falar um pouquinho sobre o caso do Pepinho. Tá aqui, ele ia embora hoje, mas ele vai acabar ficando mais alguns dias por conta de alguns imprevistos. Então eu quero aproveitar essa oportunidade e conversar um pouquinho com vocês sobre ansiedade e separação em cães. E os paralelos disso com a postura e conduta humana, né? E como as coisas se encaixam bastante. E se a gente parar pra avaliar, a gente vai ver como que esses cães se comportam e por que que eles se comportam assim. E por que que muitas vezes é tão difícil, né? Para as pessoas lidarem com casos como o dele. Porque isso tem muito a ver com a forma como a gente conduz essa relação com o cachorro, né? Pra quem não sabe, o Pep é um Jack Russell, ele tem 5 anos. E ele veio pro treinamento aqui comigo. Primordialmente pra trabalhar isso, né? A ansiedade. Então, ele é um cachorro que sempre teve bastante dificuldade de ficar sozinho, ficar distante das pessoas, ficar no espaço dele. E que nada mais é do que a habilidade de autorregulação, que eu falo bastante pra vocês. Então, muita gente foca na questão de ansiedade e separação e tenta entrelaçar isso muito com condições emocionais do cão. Mas, na verdade, isso tem bastante a ver com a gente, com pessoas. Na forma como a gente conduz essa relação com o cachorro. E alguns hábitos, né? Que fazem a diferença. Que, na realidade, tem muito a ver com... Com a forma como a gente se comporta nessa questão de autorregulação também, tá? E eu acho que o cachorro aí vira uma consequência. Desculpa, deixa eu arrumar isso aqui. O cachorro vira uma consequência da gente nesse aspecto. Porque a gente acaba não permitindo que o cachorro desenvolva essa habilidade. Eu quero pegar esse gancho com vocês, porque o que faz um cachorro se tornar ansioso ou ter uma resposta desse tipo, ou chegar no grau que, por exemplo, os cães como o Pepe chegam, é o mesmo motivo pelo qual outros problemas de comportamento de cães se manifestam e chegam onde chegam. Porque todos eles estão interligados com essa questão de habilidade de se autorregular. Então, qualquer tipo de reatividade ainda, habilidade de autorregulação. Ansiedade, qualquer que seja ela. Então, tem ansiedade de separação, tem ansiedade por antecipação. Antecipação tem muito a ver com ansiedade. Tem essa inabilidade de concentração do cachorro, essa inaptidão do cachorro de lidar com ele mesmo no espaço dele, sem interagir com pessoas. Tudo isso tem a ver com esse mesmo ponto, né? Então, o que faz um indivíduo aprender a se autorregular? São restrições impostas desde o início da vida do cachorro ou desde o início da nossa vida. Quando a gente é criança, a gente dorme no bercinho, depois, quando você é menor, você tem uma série de regras a cumprir, você tem horário para dormir, você tem uma série de coisas que vão fazer com que você, como indivíduo, aprenda a se autorregular e aprenda até a ser um pouco mais disciplinado no sentido fisiológico da coisa, para que você possa ter uma vida mais saudável, né? E isso também não é diferente na questão do cachorro, tá? O que acontece com cães desse tipo? Quando a gente começa uma relação com cachorro assim e a gente evita que o cão passe por estresses necessários, quando ele é novo, ele acaba vencendo sempre por vocalização ou por agitação e, normalmente, no caso de cães como o Pepe, muito por vocalização, as pessoas acabam cedendo porque elas encontram ali uma justificativa de ele gosta de ficar comigo. Por que a ansiedade de separação vira um tema tão comum e tão popular, né? Porque quando você fala de separação, a mente humana, normalmente, ela gravita para esse lugar que separação é um estresse desnecessário, porque, na verdade, existe afeto, na verdade, o cachorro gosta de você, na verdade, ele quer estar com você. Só que isso não se materializa de uma maneira saudável, tá? Quando você impede... É a mesma coisa, né? Se a gente pensar numa criança pequena, quando você não põe o berço do seu filho, por exemplo, dentro do quarto, em alguma idade específica, você não coloca seu filho para dormir em um quarto separado e você pode o tempo inteiro se convencer de que, ah, ele gosta de mim, ele quer ficar comigo, mas não é o que ele gosta, é o que ele precisa. Então, e mesmo assim, no caso, a gente acaba sempre criando essa interpretação, né? Na cabeça da gente, a gente entende como isso. Ah, o cachorro gosta de mim. Mas, na verdade, você interpreta isso porque é assim que você prefere ver, assim é mais confortável para você ver. versus você entender eu preciso que o cachorro trabalhe isso, ele não está comigo porque ele gosta, ele está comigo porque ele não sabe como não está. Então, existe uma diferença aí grande de o cachorro estar com você o tempo todo, essa ansiedade que eu sou desenvolvida porque o cachorro gosta de você, que é assim a justificativa que a gente gosta de dar, versus que o cachorro não sabe como lidar com ele mesmo. Então, é bem comum a gente ver casos de cães com ansiedade de separação que vem para o treinamento e o cachorro tenta transferir essa necessidade para qualquer ser humano que esteja no contexto que ele está agora. Então, isso por si só já mostra que não existe um elemento particular nessa ansiedade específica do cachorro. Existe uma necessidade dele, uma inabilidade dele de lidar com ele mesmo com esse estresse de ter que ficar sozinho ou ter que ficar distante do ser humano, seja ele qual for. Então, o fato do cachorro gravitar para a pessoa que está perto dele, seja ela qual for, já mostra que isso não é tão... não cai tanto nessa linha emotiva que o ser humano gosta de desenhar, que o cachorro gosta de ficar comigo, ele quer ficar só comigo. Então, acho que o Pepe é exemplo legal, ele está aqui comigo, tá? Então, ele está aqui no place, eu dei um ossinho para ele, eu já é um dia de chuva, a gente não saiu. Mas o que ele não pode fazer? Ele não pode ficar em cima de mim, ele não pode querer pular em cima de mim, ele não pode querer gravitar para o meu espaço íntimo, tá? Para cães como ele, que tem cinco anos de histórico assim, é um processo de reconstrução longo, porque por mais que o cachorro evolua aqui no treinamento comigo, ele precisa replicar isso na casa dele, e ele precisa poder ficar bem num ambiente que ele é familiar, mas que é familiar com uma memória totalmente diferente, onde lá ele tem um pouco mais de domínio sobre o espaço das pessoas, ele tem mais poder de escolha, e assim vai. É importante que a gente entenda como o elemento do fator estresse aí precisa acontecer, para que o cachorro mude. Eu sempre toco nesse ponto com vocês, que é, não existe mudança sem um elemento de estresse ou pração. Então, no vídeo anterior, eu postei para vocês como eu estava corrigindo ele dentro da caixa de transporte com cola eletrônica, esse é um dos maiores problemas do pé, tá? Quando você põe ele na caixa, e eu estou aqui fora, e tem outros cachorros aqui fora, e ele não pode participar de uma situação que está viva, ativa, então é quando ele fica mais nervoso. À noite, ele já dorme super bem na caixa, sem problema nenhum, mas durante o dia, quando ele precisa desses intervalos, de momentos onde ele tem que ficar na caixa, seja porque eu estou ocupado aqui com alguma coisa, ou porque eu realmente preciso replicar essa situação, é quando ele fica mais nervoso. Por quê? Porque existe movimento, existe alguma coisa acontecendo, ele não está lá. Então, esse processo é um processo difícil para cães como ele, e todos vocês que têm cães assim, o que eu quero que vocês reflitam é, vocês não podem deixar o cérebro de vocês, levar vocês para essa interpretação emotiva que é, tadinho, deixa ele sair, ah, mas ele só quer ficar comigo, qual o problema dele ficar aqui fora? Ele gosta de mim. Se vocês deixarem a mente de vocês irem para esse lugar, vocês nunca vão ter um cachorro capaz de esperar um pouco mais de distância no espaço dele. Eu acho que o grande lance da caixa de transporte para esses cães é transformar, de fato, esse lugar num lugar de relaxamento, que para todos os outros cães é super normal. Então, tem seis cães aqui em casa agora, e vocês estão vendo que está todo mundo quieto no seu canto. Então, minhas cachorras estão super acostumadas com isso, a farofa que está aqui lida muito bem com isso também, mas ele é o cachorro que tem mais dificuldade em relação a esse tipo de coisa, por quê? Porque são cinco anos versus um mês. Então, ele está num processo de transição, que está indo bem legal, considerando o quadro dele, mas é uma coisa que ele vai ter que aprender a lidar. Eu acho que as pessoas que têm um cachorro só em casa normalmente têm um pouco mais de dificuldade de implementar esse tipo de protocolo, porque a pessoa não tem que fazer o que a gente faz, que é rodízio, tem múltiplos cães, tem que dividir seu tempo entre outros cachorros. Quando você tem um cachorro só, você tende a não considerar a necessidade real da caixa de transporte nesse aspecto, porque se não necessariamente vê um problema, o cachorro está solto no ambiente com você. porém, se você não implementar isso, o cachorro não sabe como lidar com isso e não sabe como lidar nunca. Então, vai chegar o momento de vir um prestador de serviço na sua casa, ele vai latir, ou ele vai tentar avançar no prestador de serviço, ou ele vai tentar entrar no meio dessa confusão, ou ele vai atrapalhar esse processo. Ou quando você quiser, sei lá, ter algum evento na sua casa, ou quando você quiser limpar a sua casa, varrer a sua casa, ou quando você não quiser ter o cachorro ali o tempo todo. Boa noite, galera! Quer falar de Alpharou? Vou falar de Alpharou. E aí, você acaba tendo um problema. Então, na verdade, o que aconteceu com o Pepe foi porque ele não teve esse momento de estresse, essa pressão, ele não aprendeu a se autorregular, o problema começou a transbordar só da questão dele não ficar perto da pessoa e transbordou para uma situação onde outras pessoas não podiam chegar perto da pessoa que estava com ele, ele começou a rosnar e, eventualmente, numa situação ou outra, ia para cima da pessoa, problemas na hora de receber visita em casa, então, ele começou a... Ou seja, você tem um cachorro que passa a querer controlar todo e qualquer tipo de situação que envolve a pessoa com a qual ele fica sempre perto. Então, você transborda aí para um comportamento mais controlador, mais territorial, mais possessivo, que pode colocar pessoas em risco e pode potencialmente virar um acidente. Então, ele só teve um episódio comigo aqui de rosnar para uma pessoa uma vez que eu estava no clube de tiro com ele e um rapaz veio me cumprimentar e ele rosnou, mas eu corrigi ele bem severamente naquele momento, ele não fez mais isso. Mas, eu acho que o que eu quero que vocês enxerguem dessa discussão aqui é como o ser humano reage diante desse cachorro nesse processo de transformação. Você tem que ser uma pessoa muito racional e trazer muito o seu lado lógico nessa hora para você entender o que você está fazendo e reforçar e implementar esses elementos de estresse e pressão que precisam acontecer para que o cachorro mude. É fácil ficar com ele aqui, é fácil dar toda a liberdade para ele. Ele não é necessariamente um cachorro que dá problema aqui na dinâmica da casa se você estiver sozinho com ele. Mas, se você não implementar essas regras, você não se livra de todo o resto dos problemas que você tem com o cachorro. Muita gente falha nisso, muita gente falha em implementar o uso da caixa de transporte de uma maneira mais consistente no dia a dia com os cachorros porque você não vê necessidade. Você fala eu estou sozinho em casa, qual o problema? Hoje está chovendo, eu quero assistir o filme, qual o problema do meu cachorro ficar no sofá comigo? A questão é, ele sabe não ficar no sofá com você. Se você quiser sentar no seu sofá sozinha e comer sua pipoca e assistir seu filme, ele consegue ficar bem na caixa? Se ele não consegue, você não pode dar esse privilégio para ele ainda. Porque senão você vai nutrir o pior lado do seu cachorro simplesmente porque você quer que o cachorro esteja com você. Você quer que o cachorro seja essa companhia que você espera, você quer que o cachorro seja esse elemento que te traz essa satisfação prazerosa. Então, Carlos é bicho. Então, eu acho que é importante a gente reforçar esse tipo de coisa. A habilidade de autorregulação impacta diretamente o comportamento do cachorro e o que a gente faz pra não contribuir pra isso é transformar a reação que a gente tem nesse momento numa emoção, num elemento de vulnerabilidade que faz com que o cachorro não evolua. E eu acho que a mesma paralela a gente pode fazer com pessoas, tá? Normalmente, as pessoas que são mais vulneráveis, são mais amativas, se permitem serem levadas mais pelo seu lado emocional, são pessoas que têm a fugir desses momentos de estresse ou fugir de conflito ou fugir de situações onde elas realmente precisam aprender a lidar pra que elas se modifiquem. Exemplos disso são quando você é confrontado, por exemplo, numa discussão ou numa conversa e alguém mostra pra você que você tá errando por motivos X, Y, Z. E você até sabe que isso é verdade, mas o seu ego fala, mais alto e você não quer admitir e aí você devolve falar mais você isso também, ou seja, quando você quer equalizar e dizer, tudo bem, eu tô errado, mas você também tá, mas um erro de um não justifica o erro do outro. Muitas vezes é importante a gente receber crítica pra que a gente reavalie o nosso comportamento e veja onde a gente tá errando e se você não sabe lidar com isso, é difícil você fazer isso acontecer com o seu cachorro. Muita gente tem dó de ver o cachorro chorar quando você corrigir no colar, muita gente vai ter dó de ver o cachorro porque eu vou fazer isso com ele aqui, porque isso vai ser útil pra ele, você precisa que o cachorro tenha essa habilidade. Então, o processo de transformação ou reconstrução de um cão com ansiedade de separação, ele tem muito a ver com o ambiente que o cachorro vive, com o hábito e a conduta que as pessoas têm com ele. Você não pode se permitir achar tudo que o cachorro faz bonitinho e não cobrar dele coisas simples como, por exemplo, ficar aqui no place por um tempo um pouco mais longo enquanto eu faço algumas coisas dentro de casa. eu quero poder me movimentar sem ter que me preocupar com o meu cachorro que está sempre me seguindo. Eu quero poder ter essa liberdade sem que o meu cachorro esteja constantemente nesse estado eufórico esperando alguma coisa de mim ou esperando que eu e ele vamos fazer alguma coisa juntos. O cachorro precisa aprender é só observar. E pra muitos cães isso não é tão difícil assim, mas pra cães com perfil como o dele é porque ele nunca aprendeu a fazer isso. Ou seja, esse tipo de estresse e pressão nunca foi aplicada nele a ponto de existir uma consequência por ele quebrar isso. Então, isso tem que ser feito todo dia e a natureza da relação tem que mudar. Senão, você vai constantemente ter que lidar com os mesmos problemas com esse cachorro e você vai se ver a vida inteira tendo sempre que lapidar e corrigir, limpar essas arestas porque você, na verdade, não implementou isso da maneira como você deveria. Então, eu acho que a grande mudança na transformação de cães com ansiedade de separação está de fato na pessoa que conduz o cachorro. Todos vocês que têm cães assim, vocês precisam reavaliar isso. Ainda esses dias, eu coloquei no stories pra vocês, foi ontem de noite, um comentário que surgiu no meu canal do YouTube de uma moça que falou de uma cachorra que ela adotou recentemente, é uma cachorra jovem, acho que de oito, nove meses, quase matou a York dela. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas isso é um outro hábito que as pessoas têm, que tem a ver com percepção e projeção que é você achar que a melhor vida pro cachorro é colocar todos eles juntos. Aí eu tenho um cachorro, eu vou adotar um segundo cachorro e eu vou simplesmente colocar os dois juntos aqui nesse ambiente porque isso é que é o bonitinho, isso é que é o interessante, isso é que é legal. E um dos cachorros quase morreu e obviamente que o outro não vai mais ficar na casa, então o que vai ser desse outro cachorro? Isso tem a ver com o quê? Ah, Raquel, isso não tem nada a ver com a sedia de separação? Não, isso tem a ver com percepção humana e percepção humana é o que faz com que a gente tenha uma luta diferente e que eventualmente leva a gente pra criar um cachorro que eventualmente tenha essa ansiedade. Então, o que faz com que cães progridam e cheguem nesse estágio é justamente desde o início da vida do cachorro. Em vez de você pensar pô, eu peguei um cachorro aqui agora, nos primeiros meses de vida dele eu vou aplicar a restrição de espaço, isso vai ser bom pra ele? Não, não vou pensar no cachorro, né? Eu acabo deixando com que o meu lado vulnerável fale mais alto e porque eu tô um pouco mais carente e eu preciso um pouco mais de alguém comigo eu vou usar esse cachorro pra isso. Eu sei que não é consciente que as pessoas não fazem isso de forma consciente mas é o que acaba acontecendo. Passam seis meses um ano, dois e agora você tem um cachorro que fica um pouco mais possessivo com você você vira um pouco do recurso do cachorro o cachorro não tem nenhuma habilidade de se autorregular você não consegue fazer nenhum programa social legal com esse cachorro até numa dinâmica doméstica de possíveis visitas isso acaba ficando difícil é um cachorro que vocaliza demais é um cachorro que potencialmente não deixa sua visita em paz então você isola você e o cachorro nesse mundo onde você fica dependente dele ele fica dependente de você pela pior razão do mundo tá? dependência não representa amor apego não representa amor tá? esse apego a gente comentou sobre isso na última live do youtube não tem nada a ver com gostar de verdade às vezes vem de uma necessidade totalmente diferente da gente estar ou não sozinha estar ou não sozinha numa situação ou num estilo de vida específico que a gente escolheu e pra não ter que lidar com esse estresse normalmente a gente fica ali então o segredo vamos lá se é que existe esse termo se a gente poderia colocar dessa maneira se você quer transformar transformar de verdade com ansiedade de separação você vai ter que fazer ele passar por estresse você vai ter que lidar com esse estresse então você vai ter que quebrar esse apego que você tem a esse cenário que é esse cenário onde o cachorro te completa o cachorro te preenche e você vai ter que fazer o cachorro se transformar a não ser que sabe se autorregular sem isso também e eu acho que às vezes pro cachorro é até mais fácil ele não porque o cachorro ele não materializa essas consequências como um sentimento humano é aquele momento e ponto final então quando eu corrijo ele no colar e vocês viram isso no vídeo anterior isso não significa que o cachorro vai ficar de bico pra mim ele nunca mais vai querer ficar perto de mim não ele tá bem aqui então isso não significa que você destrói a sua relação com o seu cachorro pelo contrário eu tô ensinando ele a ser um pouco mais autossuficiente aprender a se autorregular e não depender dessa de eu estar no perímetro total dele o tempo inteiro pra que ele possa tomar decisões pra que ele possa ficar bem então nessa cidade a habilidade de autorregulação dos cães é uma coisa muito importante e muitos de nós não permitimos que o cachorro desenvolva essa habilidade simplesmente porque a gente projeta coisas no cachorro que não deveriam estar ali então talvez seja um dos temas que são mais falados se vocês procurarem no youtube vocês vão ver um zilhão de vídeos sobre isso vocês vão ver um milhão de pessoas falarem sobre isso o que eu acho que falta é assim tem muita analogia e muita teoria por trás do estado emocional do cachorro e na verdade acho que muito disso é achismo é muito mais estado emocional humano do outro lado aqui né nessa equação do que do cachorro é cães como esse em ambientes diferentes quando quando esses cães são colocados à prova e você sabe aplicar estresse no cachorro e sabe exigir isso do cachorro você tem uma vida muito mais fácil com ele então eu acho que pega muitas vezes ao lado de cá hoje no mercado do adestramento acho que as pessoas estão tentando traduzir ou colocar muita coisa que seria sentimento humano ou projeção até humana dentro da tradução do comportamento do cachorro quando isso não é uma realidade tá o cachorro não sente a mesma coisa que uma pessoa a percepção emocional dele é totalmente diferente e achar que é igual e colocar essas mil enciclopédias de argumento em cima do estado emocional do cachorro é um buraco sem fundo se vocês entrarem por esse lado vocês nunca mais vão encontrar a saída e vocês vão tender cada vez mais a interpretar o comportamento do cachorro pelo lado vulnerável de vocês quando não deveria ser isso tá cachorro é um ser extremamente adaptável e eles sabem lidar com o estresse muito melhor do que a gente existe uma batalha aí a ser vencida porque se você considerar o tempo que o cachorro não foi submetido a estresse versus o tempo de treinamento você sempre vai sair perdendo no sentido de tempo então são 5 anos versus 1 mês para alguns cachorros são 7 anos versus 1 mês e assim vai mesmo quando você tá falando de cães jovens de um ano um ano e meio é um ano e meio versus um mês dois meses de treinamento então é muito importante que essa modificação seja trazida para a vida do cachorro por exemplo ele tá aqui do meu lado aqui só que vocês não vão me ver engajar fisicamente com ele isso faz muita diferença para ele então o afeto é um cachorro quando chegou aqui ele procurava isso muito das pessoas afeto físico qualquer pessoa qualquer um em qualquer lugar na cabeça dele era o automático chegou uma pessoa perto de mim a pessoa vai pegar em mim vai me manipular vai fazer carinho isso não é bom para ele por isso que é tão difícil para ele relaxar no ambiente social muito mais difícil do que para qualquer outro cachorro porque ele tá sempre antecipando esperando que alguém venha fazer carinho nele ele é um cachorro pequenininho ele é um jack russell ele é bonitinho ele atrai bastante gente mas normalmente quando isso acontece com cães que vivem com pessoas que são um pouco mais vulneráveis as pessoas acabam permitindo que isso aconteça porque de uma forma ou de outra essa aproximação alimentam a necessidade delas são pessoas que normalmente são um pouco mais sozinhas e elas não atraem estranhos com tanta frequência então uma pessoa estranha vem através do cachorro por mais que a vontade do estranho seja interagir com o cachorro é como se a pessoa que estivesse do outro lado sentisse isso para ela que é como se você alimentasse uma necessidade um pouco sua de agora eu tenho uma atenção que eu nunca tive por causa do cachorro agora pessoas vêm falar comigo quando não falaram antes é por causa do cachorro muita gente tem cachorro nessa condição é por isso que vocês veem muito esses encontros na rua duas pessoas com cachorro uma pessoa sempre para para todo mundo mexer no cachorro dela se você cavar ali um pouquinho você vai descobrir que essas pessoas tem uma necessidade grande de receber atenção versus pessoas que são mais seguras que não procuram isso o tempo inteiro que preservam mais seu espaço íntimo normalmente são pessoas que não deixam isso acontecer então tem uma relação muito direta aí conduta e postura da pessoa com a resposta que o cachorro tem ou a forma até como o cachorro se desenvolve como indivíduo nesse sentido de autorregulação então você pega uma pessoa que é mais segura e mais firme ela não vai sair na rua procurando atenção de todo mundo pelo contrário ela quer mais é que isso não aconteça então você vai ver cães mais seguros e mais firme cães que não vão procurar esse afeto não vão procurar esse engajamento com gente estranha até porque isso nunca acontece então faz diferença faz diferença tá o que ele fez agora que vocês viram ele fazer ele veio e trouxe o ossinho pra mim algumas vezes ele tem esse hábito e eu não encaixei com ele ele pode ter o osso ali não comigo então eu não quero que ele me atrapalhe não venha trazer pra mim muita gente reclamizar exatamente disso ah meu cachorro toda hora vem e joga um brinquedo no meu colo meu cachorro toda hora vem e traz um osso pra mim isso é uma atitude é uma iniciativa que o cachorro tem de engajar com você ou de desencadear esse momento de engajamento com você quando na verdade não foi você que começou e aí é onde a gente tem que voltar e pensar na sua posição é você que define quando o engajamento começa ou termina não o cachorro e se você cede toda vez você acaba cedendo por quê ah ele quer brincar comigo ele gosta de mim ele gosta de ficar perto de mim quando na verdade ele só tá fazendo da forma como ele quer como ele sabe tirando você do seu momento de maragem pra você engajar com ele isso não é necessariamente uma coisa ele tá te conduzindo quando você tem que conduzir ele e se eu quero que ele aprenda a não me incomodar eu tenho que zelar pelo meu espaço íntimo muitas vezes eu vou ter que bloquear essa aproximação isso não é necessariamente uma coisa cruel como eu acabei de fazer agora eu não quero que ele engaje fisicamente comigo isso não significa que eu não gosto dele significa que eu zelo pelo meu espaço primeiro e eu também zelo pelo momento de aprendizado que tá sendo pra ele aqui de trabalhar na autorregulação dele então essa percepção vem de um lado racional se a gente não deixar esse lado racional falar um pouco mais alto a gente cede toda vez e quanto mais a gente cede mais difícil fica então pro cachorro aprender que é isso que ele tem que fazer de verdade então se a gente não reforça essas coisas fica difícil pro cachorro sair do lugar e eu quero muito que vocês prestem atenção nisso porque da mesma forma que esse lado emotivo e vulnerável faz com que a gente ceda e não aplique a pressão ou exija do cachorro o que a gente realmente quer dele mesmo que pra isso você tenha que ouvir o cachorro chorar latir e gritar e se você tiver corrigindo o colar você vai ter que ver o cachorro passar por aquilo você não deixa isso acontecer o cachorro não evolui do mesmo jeito isso vem da mesma percepção que vem da ideia de colocar dois, três, quatro cachorros juntos porque é mais bonito vem da mesma ideia de ah, eu tô na rua andando com meu cachorro eu tenho que deixar todo mundo falar com ele porque afinal de contas ele é simpático ele é bonitinho isso é socialização vem do mesmo lugar então a gente tende a interpretar as coisas da forma como a gente considera ser mais confortável pra gente e isso muitas vezes condena o cachorro a ter um comportamento ruim a longo prazo então eu queria muito que vocês pensassem sobre isso são casos que dão trabalho pra você reconstruir porque você tem que lidar muito com isso são cachorros que vão forçar muito essa barreira porque eles têm um histórico muito longo de tomada de decisão sem intervenção e quando a intervenção surge normalmente são esses cânticos que precisam ser corrigidos de uma forma mais firme no qual lá são níveis mais altos eles vão tentar muito mais vezes ir atrás do que eles sempre conheceram então eles vão fugir de ter que lidar com essa situação de estresse eles vão forçar e vão fazer eles vão na verdade eles vão pressionar você pra que você não pressione eles então isso testa você muito como indivíduo é bem cansativo trabalhar com coisas assim mas se você não faz essa parte você não chega do outro lado não tem jeito tá e tem é legal acho que pro cachorro passar por um treinamento assim no caso como eles vêm pra cá que é um lugar neutro diferente mas todos esses cães chegando em casa vão tentar fazer o que eles sempre fizeram todos eles porque é o ambiente familiar é onde eles reconhecem que ali a tomada de decisão deles fala mais alto então é aí onde realmente pesa a conduta das pessoas que vão ter que lidar com esse cachorro lá na frente a longo prazo talvez durante um bom tempo pra alguns cães demora muito pra se vencer essas barreiras são muitas e muitas repetições isso testa muito a sua resistência e sua resiliência no sentido de eu sei o que eu tô fazendo eu sei onde eu quero chegar e eu não vou ceder eu não vou abrir mão disso então as vezes a gente falha nisso daí a dificuldade da gente ser persistente o suficiente pra fazer alguma coisa acontecer versus a gente ceder porque parece ser mais fácil a princípio mas pode deixar seu cachorro no mesmo lugar o resto da vida e cães não nascem assim não é da raça não é só porque são cães pequenos os cães pequenos acabam apresentando isso mais justamente porque o tamanho deles acaba acaba favorecendo uma relação mais vulnerável de ficar no colo ficar no sofá e dormir junto mas vários cães maiores tem também esse mesmo problema e nenhum deles deve viver assim eles não nasceram pra ser isso e eles podem mudar mas é onde você é posto à prova é de onde você entende realmente o que é gostar de um cachorro e querer o melhor pra ele versus deixar ele ficar assim e você deixar o cachorro viver o resto da vida desse jeito porque tem uma parte vulnerável sua que quer receber desse cachorro alguma coisa que você não encontra em nenhum outro lugar tá então é isso gente fica a reflexão aqui pra hoje espero que vocês pensem bastante sobre isso é sério casos de ansiedade e separação podem ser bem sérios podem comprometer muito da vida do indivíduo que vive com eles pessoas que vivem com coisas assim que não são trabalhadas são pessoas que abrem mão de muita coisa vão perder muita coisa como seres humanos e vocês não estão fazendo isso por nenhum motivo bonito tá não é ah eu abri mão da minha vida pelo meu cachorro eu sou a melhor pessoa do mundo você se escondeu atrás do seu cachorro então essa que é a realidade não se escondam por trás do cachorro não façam que os problemas de vocês coloquem vocês numa situação confortável porque agora existe um cachorro com vocês não eu acho que racionalizar isso de forma ética seria sim eu tenho meus problemas mas eu não vou fazer com que o meu cachorro também tenha eu vou fazer se eu quero uma motivação pra sair desse lugar que esse cachorro seja essa motivação e seja ele o elemento que faça você mudar seja ele o elemento que faça com que você encontre o seu lado mais forte o lado seu que realmente precisa aparecer que vai fazer você evoluir como pessoa ser uma pessoa mais forte mais confiante não tão carente não tão dependente assim do que o cachorro ou qualquer outra pessoa possa te dar tá bom? essa é a lição de hoje gente foi isso espero que vocês tenham um ótimo sábado beijo enorme a gente a gente vai